Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou vos trazer uma receitinha assim muito, muito simples. Para quem gosta de queijo fresco, eu vou vos ensinar a fazer um queijinho que faz sempre sucesso apenas com 3 ingredientes, leite, vinagre e sal. Espero que vocês gostem deste vídeo. Eu tenho umas coisinhas próprias para exprimir o soro do queijo, mas eu vou-vos explicar como é que vocês podem fazer sem ter que ter estas coisas próprias. Estas coisas próprias foram oferecidas pela Carolina, que é uma agente da Bimbi, e eu vou experimentá-las porque nunca fiz queijo com elas. Eu fazia sempre dentro do cesto da Bimbi, ou seja, colocava lá a escorrer até o soro todo sair. Mas eu hoje vou experimentar as minhas caixinhas novas e vou partilhar com vocês. Espero que vocês gostem desta receita, que não se esqueçam de deixar o vosso gosto no vídeo. Eu gostaria de mandar um beijinho muito, muito especial a todas vocês que mandaram mensagens do último vídeo. O vosso carinho, o vosso afeto é fantástico. Obrigada a sério de coração. Por isso, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Aprender a fazer queijo fresco em nossa casa. Coisas caseirinhas, saudáveis, que só nos fazem bem. Bora lá para o vídeo. Olha então, os ingredientes para fazer o nosso queijinho são muito simples. É vinagre. Eu nunca fiz com vinagre, nem de cidra, nem normal. Vou colocar aqui. Este é um vinagre de álcool. Qual é a diferença? O vinagre de álcool não tem qualquer tipo de sabor, ou seja, não vai dar sabor ao nosso queijo. Porque se for um vinagre de cidra, um vinagre de vinho tinto, poderá dar sabor e nós não queremos isso. Susana, onde é que encontraste o vinagre de álcool? Em Valongo, no supermercado Santa Justa, tem sempre. Pois, não puxei dizer. Mas, vocês também podem comprar o coalho que vende nas farmácias, que eu também já fiz com o coalho. Mas o coalho líquido que vende nas farmácias e custa um euro e pouco, estraga-se muito mais facilmente do que o vinagre. Portanto, eu agora opto sempre por comprar vinagre. Se for coalho líquido, para esta dose, eu vou já dizer qual a quantidade. Duas embalagens de leite, o nosso sal e eu tenho então estes potinhos que são da B&B, estão a ver? Que depois deixam escorrer o soro. Mas se vocês não tiverem, vocês pegam assim, não tapar o ar, por exemplo, este. Fazem assim aqui nos furinhos e colocam que é para o soro escorrer. É muito simples, está bem? Vamos então dar início à nossa receita. Pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os 2 litros de leite num tachinho e vamos deixar que levante fervura. Vamos estar atentos para não sujar a tudo. Mas vamos deixar que levante fervura. E quando levanta a fervura, nós tiramos... Já sujei o fogo. Parece que é a mesma coisa. Mas pronto, sem estresse. Amanhã estou de descanso. Amanhã é sábado. E este queijinho fresco com uma compota de morango que eu tenho ali com umas tostinhas. Compota de morango também caseirinha. Com umas tostinhas. Olha, apeteceu-me. Eu disse, olha, vou fazer e vou partilhar com as meninas. É um vídeo simples, mas eu tenho a certeza que elas vão gostar na mesma. E que se fizerem este queijinho, vão dizer, oh Susana, já podias ter ensinado a fazer este queijinho há mais tempo. Portanto, vamos ligar o volume. Assim. E eu vou-vos mostrar aqui mais à beira. Para ver se vocês conseguem ver bem. O vinagre de álcool. Estão a ver o que é que diz? Conseguem perceber? Portanto, ele é da Top. Ele é da Top. Estão a ver? E diz que é mesmo um vinagre de álcool de cereal. Isto não é impossível encontrar cá em Portugal. Atenção. Isto é muito... Existe. E eu, como já vos disse, eu fazia com o coelho. Mas o vinagre fica bom na mesma. Não tem sabor nenhum. E fica mais barato. Porque custou 49 cêntimos. Esta garrafa toda de vinagre. 49 cêntimos. E dura para muito mais tempo. Está bem? E é melhor. Portanto, as medidas são assim. Por cada litro de leite, eu coloco 3 colheres de sopa de vinagre. Portanto, por cada litro de leite, o coelho é melhor. O coelho não precisa de tanto. Portanto, por cada litro de leite, o coelho leva aproximadamente 30 gotas de coelho. Eu vou colocar aqui 6 colheres de sopa de vinagre. 3 litros de leite. Imagina que vocês querem fazer um queijo maior. São 9 colheres de sopa. Por cada colher, por cada litro de leite, peço desculpa, são 3 colheres de sopa. Está bem? Eu como estou a fazer 2 litros de leite, vou colocar 6 colheres de sopa de vinagre. Conseguem ver o leite? Está quase, quase, quase a levantar a fervura. É mesmo isso que nós queremos. Quando ele começa a fazer assim, tipo aquela bolhinha, nós sacamos o leite. Está aqui com o riso de cloro. Para trabalhar, posso desligar. Estão a ver a nata a formar-se? Quando estiver no ponto de ganhar bolhinhas, eu vou tirar. Pronto, ele já está aqui a fervilhar. Já ganhou bolhinhas. Não sei se vocês conseguem ver. Vou colocar assim. Estão a ver? Ele já vinha assim por fora e eu vou tirar antes que isto venha tudo por fora. Portanto, já ganhou bolhinhas. O que é que nós vamos fazer? Muito simples. Vamos mexê-lo e vamos tirar, tentar tirar a nata. Mas ela até se está a envolver aqui com o leite. Bem, se conseguirem tirar a nata, tirem. Se não conseguirem tirar a nata, também não é grave. Mexam bem para ela se dissipar. Vou temperar o nosso queijinho com sal a gosto. Eu vou colocar duas bolhinhas de sal. E vou então colocar o vinagre. Pronto. E agora, colho por magia. Eu queria vos mostrar isto mais à beira. Isto já está a começar a colhar. Estão a ver? Com o vinagre. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar estar meia hora a arrefecer. E depois vamos colhar isto tudo. Que isto é que vai fazer o nosso queijinho. Está bem? Vocês viram em direto comigo. Viram que isto realmente acontece. Deixar arrefecer meia horinha. E já voltamos para colocar isto num paninho. Arranjem um paninho seco e um colador. Paninho seco e lavadinho e um colador. Prontos. O soro já está todo largado. Isto que vem aqui abaixo, estão a ver? É o queijo. E agora vamos ao passo seguinte. Passado meia hora, isto já aconteceu. E agora vamos ao passo seguinte. Vocês vão dizer assim. Nossa, mas que ainda vai dar pouca quantidade. Gente, pensem. Um litro de leite. Este custou 43 cêntimos. O vinagre custou 49 cêntimos. Há para fazer imenso queijo. Portanto, 43 cêntimos. Se nós com um litro de leite conseguirmos fazer um queijinho. Além de ser caseiro. Fica mais barato. E não custa nada. Isto é uma coisa fácil de se fazer e simples. Não custa mesmo nada. É pôr um bocado de leite a ferver e tal. Prontos. É simples. E é bom. É caseirinho. Somos nós que fazemos. E dá prazer em comer. Pronto. Eu tenho aqui um coador. Vou tirar aqui. Estão a ver? Tenho um paninho lavadinho. Onde eu vou derramar para aqui. Aquela. Aquele soro com o nosso queijinho. Aquilo depois é que vai dar o nosso queijinho. E vamos deixar escorrer. Pronto. Agora isto vai perder este soro todo. E nós vamos deixar escorrer bem. Porque o que vai ficar aqui no pano. Estão a ver? É que vai ser o nosso queijo. Vamos deixar escorrer aqui mais um bocadinho. Para depois colocarmos então nas nossas forminhas. Estão a ver? Aqui é lá só por causa da janela. Mas estão a ver? Isto é que é o nosso queijinho. Olha que categoria. Como diz o pessoal aqui do norte. Vamos deixar escorrer bem. Para depois mandarmos para as nossas forminhas. Para fazer os moldezinhos do queijo. Ir ao frigorífico. Ainda vai perder mais soro nas nossas forminhas. E fica aqui um queijinho de maravilha. Pronto. Agora que está aqui assim. Eu vou pegar no paninho. E vou espremer assim só um bocadinho. É para ele ainda ter algum soro para largar ali. E agora vou pegar nisto que é o queijo. Conseguem ver? E vou metê-lo ali nas forminhas. Mas vou sair de sítio. E são se vocês não conseguem ver. Prontos. Estão a ver? Isto é para a paroca. É o nosso queijinho. E agora. As forminhas. Como vocês podem ver. Elas não vão bem até baixo. Elas deixam ali um espacinho. Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar assim o queijinho. Prontos. Como eu mencionei. É mais ou menos um litro um queijo. Estão a ver que ele está a largar soro. Eu enchi bem até cima. Agora vamos deixá-lo estar aqui. Precisa mais ou menos de três horinhas. Quatro. E depois vamos desenformar um queijinho. Para vocês verem como é que ficou. E partir também. Que é interessante. Nosso queijinho já está pronto. Eu vou desenformá-lo. Vamos ver como é que ele ficou. Hum. Com aquelas coisinhas em cima que é de soro. Estão a ver? Assim. Mais a beirinha. Para vocês verem bem. Olhem que bonito. Vamos agora. Eu tenho aqui uma tostinha. Vamos agora partir uma fatia. Chegar-vos aqui mais um bocadinho à beira. Para vocês verem. E vamos colocar um bocadinho de creme. De morango por cima. Olhem que bonito. Olhem que lindo o nosso queijinho. Agora vou buscar uma bocadinha. E vou colocar um bocadinho. Do meu. Da minha compota de morango. Caseirinha também. Olhem que tentação. Vejam quão bonito ficou o nosso queijinho. Caseirinha. Experimentem. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar. E façam para a vossa família. Porque fica realmente muito bom. Bem. Chegou agora a hora de provar a tostinha e o queijo. E vamos ver como é que está. Hum. Está muito bom. Façam. Vocês que são amantes de queijo. Há aqui uma única coisa que eu alteraria. Eu vou ser muito sincera com vocês. Colocava mais um bocadinho de sal. Que acho que está em souso. Pus duas colherzitas. Mas se calhar três era o indial. Mas de resto está ótimo. A textura está ótima. O queijinho está ótimo. Façam que eu tenho a certeza que vocês vão adorar. E com este vídeo eu me despeço de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desta receitinha. Um beijinho muito, muito grande. Cuidem-se. E até ao próximo vídeo. Tchau. Fiquem make goodies. Fiquem make goodies. Tchau, tchau.